Eu sou. Agora tá flutuando, tá sem os pesos, tá totalmente flutuando. Daqui um pouquinho eu penso que ele vai tirar os casacos. Vitor, vem pra cá. Daqui um pouquinho eu penso que ele vai tirar os casacos. Tá ele, um instrutor e um outro aluno. Ele instrutor e um outro aluno. Ah, eles estão tirando os sapatos. Você fez isso, pai, ontem? Não, eu não cheguei a fazer isso, eu mexi antes. Nossa, na cara. Aquela senhora ali tem quase 60 anos.